Do Bruno Veiga, nessa vitória do Paissandu, o momento da explosão aí. Aponta o centro de campo, Sérgio Pano Rogério Lima da Rocha. Vai comemorar com o torcedor do Paissandu, Mazola Júnior. O Paissandu vence o Botafogo da Paraíba e conquista a sua primeira vitória fora de casa. Olha que imagem bonita, o Mazola Júnior aplaudindo a presença do torcedor do Paissandu, reconhecendo o trabalho e também a participação do torcedor do Paissandu. A empolgação do Mazola Júnior mais do que justa pelo resultado, mas não só pelo resultado, não só pela vitória. Mazola Júnior não economizou elogios ao time bicolor e também ao adversário. Um resultado importantíssimo, ganhamos uma belíssima equipe, muito bem treinada pelo Marcelo. Mas, como nós tínhamos dito, Paissandu veio muito forte nessa reta final.